De Kai Destroi de Thunder Bones pra Kai da Linguinha, mano, puta que pariu, véi. Aí o cara, mano, aí a gente vai botar Kai pra correr bônus, aí os caras mostram a foto do Kai, tá com todo respeito, né? Perdeu o menos. Acabou, mano. Acabou. Quem é o melhor corredor de vocês, esse aqui? Esse que tá mostrando a Linguinha? Foda, véi. Ah, se bem que hoje em dia, véi, qualquer um é um bom corredor, né, cê dá um pau, todo mundo da igreja dos caras lá, véi. Eu não, mano. E cê nunca foi robô nisso, né? Composta, meu irmão. Mano, o Gi Sandro foi lá, mano, arrancou o Dead Gunda e o Maxis lá. Aí os caras pra tentar tirar o Gi Sandro da lábia, e nem isso conseguiu, até o céu zanto do cara. É, pra tirar o Gi Sandro da lábia tem que ser bom, porque o Gi Sandro é mais chato do que eles é mais, viu, mano? Eu peguei os dois pelo cabelo e rastei pra fora, tá ligado? Quando tiram alguém pelos cabelos, mano. Dá um fute no cu ainda. Mano, os caras da Caixa nos Acadêmica, os caras deslogou, véi. Os caras nos Acadêmica fizeram dar mais as fotos, assim, véi, né? É, na hora da vida, mano. Pô, mano, eu tô ótimo. Eu acho que o Gi Sandro só chegou aí, véi. Eu não sei, mano. A gente só não fez nada ali. Chegou lá, tomou uma com oito, tá ligado? Chegou lá, tomou uma com oito, tá ligado? Chegou lá, tomou uma com oito. É isso aí, véi. É isso aí, véi. Tomou uma com oito, depois tomou uma com oito e pronto. Ele arrancou os caras, véi. Eu só vou com o Thor Death, mano. Eu levo aqui dentro, véi. Ai, cara. É medo de correr contigo na rata? Só porque tu me leva, mano. Pior do que a mãe dando sermão é o Jussa, mano. Sério, né? Eu nem falei contigo, meu irmão. Não puder, mas hoje ela só quer. Hoje ela só quer, mano. Vem tá puto, mano. Aí depois que o Stephanie botou o o Arnaldo Batista ai no talo ai, o o... o Ragnaldo Rayol. Eu tava assistindo o filme de espírito ontem, mano. E essa porra pré-se do nada, porque ela tava lá no quarto, mano. O Bavi foi lá na cozinha. Apareceu do teu lado, Bavi? Ela está acima do Espírito? Aqui mesmo não, e dia de finados os os, pronto. Quero me buscar pelo meu espicadriano, né, Paulo? Tem sastos. Não posso ter uma pessoa boa no crime. Nossa, eu não posso esquecer, véi, é... Aquele Rafael Avila, tá, pão pra mim, véi, é aquele de calmera. Mano, é o seguinte, véi, é... Aqui no Brasil aí não tem lei não, mas a coisa que a gente não tem lei, tá? Isso é crime virtual. Que você vai se afundar 10 anos de cadeia, pôr na caia, assim, meu, caralho. Que que eu vou falar na cadeia quando eu chegar lá? Os caras não me comer, tá ligado? Os caras não me comer, mano. Mano, mas o que é, véi? Eu vi tudo pra dor, tá ligado? Caralho, mano, tu deu caia no time, é, mano, tu não presta. Não tem como eu ter receio na cadeia, cara, não chega a falar. Mano, eu tô fudido, mano. Mas, Guto, se tu levar aquele óculos... O peixe, filha da puta. Aquele óculos de vocês 80, né? Aquela toca do Mickey, aquele óculos do teu vô, moleque, tem respeito em qualquer lugar, velho. Hoje o... O Guto chega na... O morro da Rocinha, tá ligado, mano? Aquela toca ali que, mano, os caras só vai abaixando a cabeça, tá ligado? É, isso aí, mano. O Guto chega na prisão, e aí, tu fez o quê? O cara tá lá, soltando... Mas o Guto ia ser condenado, tá ligado? Com a lei de outro país, mano. Tá foda, hein, Guto? Tô extraditado, tá ligado? E aí, Guto, tu fez o quê, Guto? Fazer caia com o tíbia, que porra é tíbia, assim? Tá ligado, mano, tá ligado, mano. Tá ligado, tíbia, né, velho? Mas vai baixo nas calças aí, já, velho? É, essa porta boa ainda, né, Guto? Tá vivo. Ah, acho que não, viu, Dan? Você sai de lá meio bichado depois disso aí. Isso aí. Bichado. Peraí, deu, um magrelinho que nem eu não pode ser preso não, tá, Dan? Pode mesmo não, mano. Nem eu também. Senão eu tô fudido na cadeira, literalmente, fudido. Magrelinho, cara, mano. Vai que louco de escroto, velho. Ah, você viu minha foto ali, velho. A tocinha do vídeo, eu ia ver, toca só. Cadê, Guto? Deixa eu ver essa foto. Tu não viu, mano? Eu te mandei? Não, pô. Ele mandou pra todo mundo, velho. Sério, são bosta mesmo, velho. Você mandou até pra uma ratazana que entrou em TES. Caralho, Guto. Essa foto.